Olá, meus amigos do Brasil, aqui é o Pablo Palcar, seu coach de alta performance. Neste vídeo da série Desafio Mindset de 90 dias, eu vou falar sobre o foco. Quando você está trabalhando, quando você está a caminho das suas metas, é comum que você se disperse, que você se distrae. E essas distrações, elas consomem tanto tempo e energia que você não consegue concluir os seus projetos, especialmente os projetos importantes em sua vida. Então este vídeo, ele vai falar um pouquinho sobre como você manter a concentração, como você manter o foco. Já falamos sobre as metas, falamos sobre você realmente saber o que quer na vida, isso é muito importante. Agora nós vamos falar de como você realmente manter esse foco naquilo que você quer conquistar. E eu vou primeiro te falar que você precisa focar sua vida nas soluções, que você precisa focar na vida, sua vida, naquilo que você realmente quer. Você já percebeu que muitas pessoas, elas acabam falando sobre eu não queria ter escassez, ou eu não queria ter dívidas, ou eu tenho pavor de contas para pagar. Se você percebe, onde está o foco dessas pessoas? O foco dessas pessoas está nas dívidas, está nas contas para pagar, ou está na escassez, falta de dinheiro, etc, etc. Está nos problemas. E a mente, ela tem uma capacidade incrível dela expandir aquilo que você foca. Então quando você está falando sobre aquilo que você não quer, cria aquele efeito que muitos de nós e muitos de vocês já sabem, que é que o cérebro, ele anula a palavra não. Então se eu te falar, não pense numa maçã vermelha. Aposto que é justamente aquilo que você pensou. Então quando você fala, eu não quero morar com a sogra, eu não quero dívidas, eu não quero esses problemas. Então a sua mente, na realidade, está recebendo comandos para você focar exatamente naquilo. E naquilo que você foca, se expande. Por isso, tem outras pessoas que sempre estão focadas nas pequenas coisas que estão dando errado. Sabe quando você tem uma janela muito bonita, com uma paisagem maravilhosa, e tem uma mancha naquela janela, e aquela pessoa tem a capacidade de focar na mancha, e ela esquece da maravilha da paisagem. Assim também tem pessoas que continuamente estão focando nas pequenas coisas, nos pequenos erros, nas pequenas dificuldades, no dia a dia, e elas têm essa capacidade, em lugar de elas focarem nos grandes projetos, em lugar de elas focarem nos seus sonhos, em lugar de elas focarem nos seus objetivos. Eu escutei de um grande amigo meu falar quais seriam as coisas que você iria contar para seus netos. Qual que vai ser a conversa que você vai ter com seus netos quando você tiver 90 anos. E eu gostei disso porque, realmente, quando você pensa na conversa que você vai ter com seus netos quando você tiver 90 anos, parece que deixam de ter importância certas coisas que hoje te perturbam. Deixam de ter importância certos fatos que hoje te incomodam. Então você começa a focar no que verdadeiramente é importante. Começa a focar nas coisas que você realmente quer. E comece a se concentrar naquilo. E é claro, se você se concentrar nas soluções, se você se concentrar nos seus sonhos, se você focar nos seus objetivos, eles vão se tornar um imã. E eles vão se expandir. E eles vão te abrir portas. E vão chegar ideias à sua mente o tempo todo de como concretizar, de como realizar esses sonhos e esses objetivos. Porque você teve a força de você focar naquilo que interessa. De você focar naquilo que importa. E você deixa pra lá aquilo que não é importante. Não dá atenção. A chave do sucesso, da realização, é você não dar atenção àquelas pequenas coisas que vão te distrair, que vão te distrair do objetivo principal da sua vida e que vão te desfocar daquilo que verdadeiramente é importante pra você. Portanto, eu vou te pedir, assim como nos outros vídeos, duas coisas. Primeiro, que você deixe seu comentário aqui embaixo do que você está achando destes vídeos, destas informações, destas ideias. E a segunda coisa é que você compartilhe estes vídeos e estas mensagens com outras pessoas que você sabe que precisam escutar isso, que precisam ter as suas vidas transformadas e que nós dois, juntos, vamos poder fazer a diferença na vida destas pessoas. Impactar milhares de pessoas com conteúdos transformadores. Portanto, seja apaixonado, viva intensamente e foque no que te faz feliz. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.